E nós partiu pro bairro funk, trajado de ouro e prara Na via Porsche Cayenne, transportando as mais velhas O nosso nome é conhecido em toda quebrada E é essa velha história de que eu não valho nada Doi mais me chama até de me foda, não entendo nada Prazer, eu sou o príncipe do seu conto de vaga Muitos falam que eu sou cachorro e eu posso ser, mas sou de raça O que é para casa e quem é? Levanta a taça Sabe por que de ruivo? Porque se é louro ou se é morena Se é ruivo ou se é pequena, se é grande não tem problema Eu já perdi as contas do tanto de esquema Porque se é louro ou se é morena, se é ruivo ou se é pequena Se é grande não tem problema, eu já perdi as contas do tanto de esquema Porque o moleque é bom E nós partiu pro baile funk, trajado de ouro e terra Na via Porsche Cayenne, transportando as mais velhas O nosso nome é conhecido em toda quebrada E é essa velha história de que eu não valho nada Muitos falam que eu sou cachorro e eu posso ser, mas sou de raça O que é para casa e quem é? Levanta a taça Sabe por que de ruivo? Porque se é louro ou se é morena Se é ruivo ou se é pequena, se é grande não tem problema Eu já perdi as contas do tanto de esquema Porque se é louro ou se é morena, se é ruivo ou se é pequena Se é grande não tem problema Eu já perdi as contas do tanto de esquema